Música Bem-vindo, Eri, bem-vindo ao Conversas ao Sul. Eu, antes de mais, vou-te fazer uma provocação. O que é que se passa com esta geração de 80 que só produz grandes filmes, que são autênticas obras de arte, eu já tive a oportunidade de ver alguns dos vossos trabalhos, e são extraordinários. Como é que conseguem juntar tanto talento junto numa produtora só? Como é que recresce este projeto a juntar talentos tão extraordinários? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. E, obviamente, não seria eu sozinho que responderia a essa questão da geração 80. Mas, sim, é uma produtora não só de gente da geração 80, nascida nessa década, mas também do pessoal que inspira-se mais nesse, acho que esse movimento que saiu dessa década, essa vontade de renascer o país e essa criatividade toda que essa década carregou, nós tentamos nos inspirar mais dessa forma, mais do que ser uma geração nascida nos 80. Eu acho que vocês acabam por nos inspirar mais a nós, se calhar, do que até da vossa inspiração. Tu escreveste o guião do ar-condicionado, é a tua primeira longa-metragem, aliás, e é um filme extraordinário, quer do ponto de vista da realização, mas sobretudo do guião. A ideia original é muito interessante, está muito bem escrito, foi uma ideia que te surgiu de imediato, como é que te aparece na cabeça pensar no mundo em que os ar-condicionados simplesmente deixam de funcionar. E caem. E caem, exatamente. Começam a caem, como frutos, como um dos personagens diz no filme, como frutos maduros. Exatamente. Mas o ar-condicionado, a ideia original não foi minha, foi do Fradique, e nós escrevemos juntos. Eu fui co-guionista desse projeto. Mas ele convidou-me para escrever essa ideia porque nós temos em comum essa estética urbana da cidade de Luanda, os prédios, nós dois vivimos desses prédios de Luanda, esses prédios degradados, prédios que eram prédios coloniais e agora estão completamente alterados, estão a... cada dia sofrem com as urgências da vida, das pessoas, e estão sempre a ser alterados e a ganharem novas formas. Mas todos os dias... Tem uma vida própria que as pessoas lhes vão dando. Os prédios funcionam como na natureza, vão crescendo, vão ocupando o seu espaço cada vez mais. E é também uma forma de olhar o mundo um bocadinho diferente. O mundo é que os ar-condicionados caem do céu, deixam de funcionar, começam a cair. Há aqui uma metáfora envolvida também de um olhar muito curioso para a sociedade em que vivemos. Há várias metáforas, não há uma só. E depois o engraçado é que as pessoas quando vêm vão ajudando a construir novas ideias sobre esta ideia, essa ideia principal. Mas eu gosto de dizer que a minha premissa, sempre que estou a tentar escrever algo, é tentar desafiar a realidade, a nossa realidade em Luanda. Porque ela já é muito exagerada. Ela já é... Ela já é desafiante. Não, ela já é surreal. Então nós, quando nos propomos a ficcionar, temos que ir mais à frente com a própria realidade. Senão não fazemos sentido. Estaremos a fazer sempre documentários. Então é sempre tentar desafiar a própria realidade, que é muito alucinante. Mas como é que te sentes quando um filme como este, com um guião como este, que para vocês certamente terá uma interpretação, quando o escreveram pensaram certamente em alguma coisa, como é que vês depois outro telespectador a olhar para aquele filme e a dar-lhe uma interpretação completamente diferente? O ar-condicionado ser uma analogia completamente diferente daquela que foi a original. O próprio filme ganha vida através desses momentos? Pois, porque a ideia é essa, é ganhar mesmo vida. Porque é isso que eu estava a falar da cidade. Cada um tem a sua interpretação da própria cidade. Então não seria legítimo nós fecharmos na que foi a nossa. Nós tivemos a nossa opinião. Portanto não ficas zangado com todos os outros. Não, não, não. Pelo contrário, pelo contrário. Eu gosto do desafio de ouvir as outras opiniões. Obviamente nós temos, eu e Frarico pensámos muito sobre a memória, para tentar chamar a atenção de coisas que a olho nu normalmente não são vistas ou já não são dadas, dada a importância. Não reparamos nelas. Já não reparamos. Então, com um evento insólito, talvez as pessoas voltem a prestar atenção e coisas que estão à nossa frente todos os dias, mas nós já não reparamos. Será esse o modo também para a tua primeira longa-metraja como realizador? Estás a prepará-la agora. Chama-se A Nossa Senhora da Loja do Chinês. A Nossa Senhora da Loja do Chinês. É uma história de uma senhora amargurada pela perda da única filha e ela acaba por reconstruir um lar abalado através de uma imagem que compra com uma novidade do bairro, uma pequena estátua de plástico que compra numa loja do Sr. Zhang Wei, um senhor chinês, e ela traz essa estátua para casa e aquilo dá-lhe toda uma nova vida, que refunda a sua casa através dessa imagem. Mas isso que eu estava a dizer, coisas que estão lá pautadas, mas nós não absorvemos da mesma forma. O filme tem vários personagens. Da Domingas é o personagem principal, mas tu tens uma série de personagens, são muito extensos, a história é muito densa. Então, resumindo, são personagens que vão todos parar na loja do chinês através, ou à procura, da tal santa. E esta santa também tem aqui uma imagem, também uma analogia, não é? Quando esperamos que haja uma intervenção divina às vezes para resolver os pequenos assuntos que nos enchem a nossa vida e que acabam por nos dramatizar a nossa vida. É uma esperança de que ficaremos todos melhor? Não, eu penso que o filme é pessimista. É pessimista? Nesse caso é mais pessimista. Não sei se há uma esperança, mas de certeza que há um caminho, mas não sabe o que está à frente do caminho. Não se pode dizer que é promissor ou não, mas há um caminho que veste, mas não se consegue ver até o fundo. Este é o filme que vai chegar às salas no próximo ano, em 2022. Já tens alguma ideia de quando é que estará pronto e que possa ser visto por milhares e milhares de pessoas? Eu estarei lá entre elas, certamente. O filme está praticamente pronto. Eu mesmo vim cá também para tratar a organização dos pós-produção, mas o filme já tem estreia marcada, não posso dizer aonde, mas já tem estreia marcada para o próximo ano, em janeiro. E estará em vários países? Disse podemos ter a certeza? Nós esperamos que sim. Tem que estar. O ar-condicionado foi um projeto bem mais despertencioso. E acabou por chegar a vários países. Era para ser uma curta-metragem, então esse, como é muito mais ambicioso, nós esperamos de certeza que a caminha da mesma forma o melhora até. Eu acho que vai caminhar de uma forma brilhante, como aliás os vossos filmes têm este cunho da geração 80 e os teus filmes que são belíssimos. Vale a pena ficar à espera desta Nossa Senhora da Loja do Chinês. Estreia em 2022. Vá estando atento. Muito obrigado, Éria, por ter vindo esta noite a Conversas ao Sul. Foi um gosto conversar contigo. E parabéns pelo excelente trabalho. É mesmo bom. Obrigado. Muito obrigado.